Cara, o peitinho primeiro Vamos pedir pra mim Ela já tá luta Ela já tá luta I want you to know That if I can't be close to you I'll settle for the ghost of you I miss you more than I Yeah And if you can't be next to me Your memories Gostando pra você Vou tirar sua roupa Toar Toar E aí